O que o pastel não faz pelas pessoas? Olha só, gravando outro vídeo pra vocês aqui na Vila Madalena Novamente estou eu aqui nessa loja maravilhosa Na Mafer, meus amigos Mafer, vai, 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 oi Olha só a situação maravilhosa Eu quero dizer uma coisa pra vocês agora, meus amigos Olha só que coisa maravilhosa aqui, ó Vinil, pra você que curte vinil também Tem muita coisa sensacional E é claro que eu vou passar pra vocês aí Eu vou colocar pra vocês visualizarem É claro, já vai se inscrevendo na bagaça desse canal aí Já vai compartilhando pra todos os seus amiguinhos, tá bom? Olha só, olha só, já visualizando aqui Nós já temos algumas coisas preciosas Vamos começar desse lado aqui, ó Olha só esse Iron Maiden, é claro, meus amigos Iron Maiden pra vocês, é triplo, cara Que coisa sensacional Vocês não tem noção Assim, pelo vídeo Não dá pra sentir a sensação De pegar na mão esse vinil De tão lindo que ele é, cara Vocês não tem noção E passando mais coisas aqui, ó Jethro Tull, nós temos aqui também Olha o Jimi Hendrix Olha esse Jimi Hendrix, cara Coisa fantástica Tá? Vamos passar mais coisas aqui, ó O Jeff Beck Outro Jethro Tull Certo? O que mais? O que mais? É um G3, cara Olha Olha esse G3 aqui Com o Satriani O Silivar e o John Petrus Certo? Muitas coisas aqui Mais um Jethro Tull Essa capa do Jethro Tull Muito linda Sensacional essa capa Gente, olha só E é importado, hein? Ó O álbum importado aqui Fantástico 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 Mais aqui Claro que eu tô Pessoal Aqui A organização É por letras, tá? Alfabeto Tudo certinho, bonitinho Claro, meus amigos Tá tudo organizado Então você pode começar aqui Pela letra A Você vai passando Tudo certinho Pela letra A Ok? Vai Passando E vai passando E temos muitas coisas Certo? O Bob Dylan aqui Por exemplo Na letra B E até chegar Nas outras coisas ali Por exemplo Queen aqui, ó Olha o Queen A trilha sonora ali Do Flash Gordon Outras coisas interessantes Vamos passar aqui, ó Mick Jagger Fantástico Tem um álbum Que eu quero passar Pra mostrar pra vocês Este Álbum Aqui, meus amigos Olha Que coisa Mais linda Esse Espel Tá? Rammstein Pra você que curte Essa banda Cara É Sensacional É Se eu pudesse Eu já empacotava E levava Tá? Maravilhoso Maravilhoso Simplesmente Perfeito Certo? E muitas coisas aqui, gente Que nós temos aqui Claro Aquele momento Você quer Não confunda Esse episódio Com aquele episódio Tá bom? É Não confunda O episódio Com o episódio É Claro que Aquela coisa, né Pessoal Quando a gente vai Em uma loja De CD De vinil Olha esse Sleep note Meu Sensacional Sensacional Certo? Sensacional Sensacional Sem palavras Pra descrever É claro que a gente Tem que ir com o tempo Aquela coisa De você ficar Garimpando Aquela coisa Que você sempre vai Com o tempinho Procura Se é isso mesmo Que você quer Se é aquela situação Se não é Então você vai procurando Você vai garimpando Você vai Sempre tendo Alguma coisa interessante Pra você aí Certo? Então é isso, pessoal Vila Madalena Aqui na cidade De São Paulo Tá bom? Mas especificamente Na Maffer Você procura ali Certinho Bonitinho Que eu tenho certeza Que você vai ser Bem atendido Pelo pessoal Aqui Aquela coisa E eu tenho certeza Que você vai comprar Muitas coisas Interessantíssimas Que tem aqui Beleza, Creuza? E é isso, pessoal Não deixe de se inscrever No canal Compartilhar Pra todos os seus amigos Aquela coisa toda Que eu sempre falo Pra vocês aí Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau